Boa tarde galerinha, mais uma vez aqui na loja Pé da Serra Hoje eu vou estar mostrando meus enxetos aqui Meus enxetos não, minhas alporquias Mostra minhas alporquias de limão Limão Taiti Ó, mudei agora a pouco, ó Ó os limãozinhos, já estourando Aqui é os limãozinhos, ó, olha aí Show de bola, estourando já os limãozinhos, já estourando Deixa eu mostrar agora a laranja Bahia, ó A laranjinha aí, ó, show de bola aqui, ó Ó Pé de jambo do rosa Jambo do rosa e jambo do branco Show de bola Vamos lá, deixa eu mostrar agora aqui Minhas mudas de De amora, ó Mais amorazinhas, estacazinha pequena, ó Mais amorazinha pequenininha, já botando Ó, show de bola, nem tamanho tem Mais amorazinha já, ó Nem tamanho tem, ó Toda ela já botando essa daqui na petzinha Ó, nem galho tem direito, ó Que amora E aí, show de bola É aqui na loja pé da serra Quer fruteiras botando pequenas, vem aqui Tem um pé de jaca, pé de manga Seriguela, manga Tem um jabuticaba Tem o que você quiser aí Trabalho tudo assim, ó Só pra estar pequena Ó a seriguela, tá vendo? Eu tô fazendo esse pé de jaca dura agora aqui, ó Deixa eu mostrar a jaca pra vocês aí Aqui a jaca não precisa Eu sei, eu vou subir no pé pra tirar uma jaca Não sei o que Precisa não, olha Deixa eu mostrar aqui Olha No chão quase a jaca Show de bola Olha aí em cima Olha Que benção Pois é isso aí, galera Tá precisando de De frutas Botando pequenas Aqui tem Deixa eu mostrar minhas pimentas também Porque eu consigo bastante pimentas Olha Esse pé de pimenta Como tá carregada Eu chamo essa pimenta Pimenta balãozinho Rapaz, pimenta de cheiro Super carregada Tudo pequena Tem a malagueta gigante Ó Tem um abitinho também aqui, ó Olha o abitinho Ó Experimentazinha biquinho aí, ó Carregando já Super carregando Tudo pequenininho, ó Show de bola É isso aí Eu trabalho com produtos aí, pessoal Papo pequenininho Tá precisando aí Deixa eu mostrar pra ele 95, 28, 19, 51 95, 28 19, 51 Isso aí é meu zap Pra vocês não entrarem em contato E Precisa de qualquer coisa, olha O pé de uva Tá estourando já Aí já aí Isso aqui é um bonsai de pé de uva Que eu tô fazendo Eu tenho ele pra bonsai E tenho ele pra crescer, pessoal Deixa eu mostrar aqui direitinho Olha aqui, ó Tá tudo enraizado já Aqui embaixo, olha Já tá estourando já o Orgamentozinho ali Aqui já tá estourando também essa já, ó Pratei agora pouco ali dentro, ó Olha Tudo enraizado por dentro É isso aí Deixa eu mostrar outro aqui Oi, ladinho Olha Aqui já estourou Aqui, ó O galhozinho aqui Do pé da uva Show de bola E a raizinha aqui embaixo Depois eu tô mudando ele Com os vasos de bonsai E se você também quiser Comprar vasos de bonsai Eu tenho pra vender Deixa eu pegar aqui E mostrar A 10 reais E vasos de bonsai, ó Show de bola Tá vendo? Vasos de bonsai Show de bola Com os pezinhos, ó Vá de pézinhos Show de bola Eu já plantei um aqui Show de bola Fazendo uma muda de buguevinha E bonsai aqui É isso aí Se você tá Querendo aí Vasos de bonsai É só falar também É isso aí Nunca se esquecendo De se inscrever no canal Dar o gostei aí E deixar o teu like aí E divulgando a loja Pé da Serra Valeu